É isso aí, sertanejados, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta. Já vem deixando seu like no vídeo, que a sua curtida é o que ajuda o nosso trabalho a chegar a cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal, se não for inscrito, pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. E olha só, galera, está chegando tão esperado, né? Boteco BH, um dos maiores do ano. É muito esperado porque a turma de BH já esgota os ingressos, tipo assim, em um dia, até menos de 24 horas. E como eu disse, teria uma surpresa essa semana, Andressa Suíta e os filhos Gabriel e Samuel já viajaram para BH e vão estar junto com o Gustavo Lima nessa grande festa, que inclusive conta com um momento muito especial e muito esperado pelos fãs, que é também a participação do Leonardo, que vai cantar no boteco, tem muito tempo que a gente não vê os dois juntos, né? Muita gente falou até de uma estremecida na amizade entre o embaixador e o chamado aí, rei da música sertaneja, pelo menos o rei da irreverência na música sertaneja. Gustavo Lima, Leonardo, Bruno e Denner, e tem mais participações ali, além do Henrique DJ, tem participação do Mato Grosso e Matias, Rick Renner, Paula Fernandes, Trio Parada Dura e Zé Henrique Gabriel. Galera, esse show promete demais, com certeza será um dos maiores botecos do ano, tão esperado quanto o de Goiânia, né? Que acaba sendo o mais esperado porque é na capital do sertanejo. Mas o boteco BH é um dos mais esperados aí do ano, a expectativa está lá no alto, ainda mais com a participação, a presença de Andressa Suíta e dos filhos Gabriel e Samuel, que os fãs tanto amam. Será que ela vai subir no palco, hein, galera? Tem mais uma surpresa aí durante o boteco BH, então fiquem ligados que eu trago tudo aqui para vocês, sem enrolação. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!